Aquela Brás 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 Amém. 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 Tchau, 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 tchau. . 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 E aí A Cisarrae Salva de Palma E Jackson E aí Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Amém. 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 Isso é forte. E aí? Desce. 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 Salvada! Vem, 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 vem. Só foa, só foa. Veio! Para voando. Vem, 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 vem. Vamos lá, só foa. Vem, 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 vem. etciringam ao redor eleituras. Quero falar um, certo? Vem, vem, vem? Dez Blackhubon adrair em. Amém. Amém. Amém.